Fotógrafos e jornalistas aguardam ansiosamente na porta do número 10 da Downing Street em Londres. Mas não é o primeiro-ministro britânico David Cameron que eles estão aguardando. Conheça Larry, um gato malhado de 4 anos que vivia em um abrigo londrino. O bichinho chegou para se unir a Cameron e sua família. A aquisição de Larry ocorreu depois que um rato foi filmado por acaso em dois boletins noticiosos correndo nas proximidades da porta pintada de preto da entrada principal da residência do Premier, no centro de Londres. No mês passado, o governo anunciou não ter planos para a adoção de um novo gato, mas o porta-voz oficial do Premier afirmou na terça-feira que Cameron certamente foi persuadido de que esta seria uma boa ideia.